Oi gente, oi pessoal, hoje a gente vai tá dando uma voltinha pelas ruas aqui de Miguelópolis né, pra mostrar o pessoal aqui como que é um pouco das coisas, como é que é a cidade do interior eu vou levar vocês comigo como eu sempre levo e se você gosta do meu conteúdo, se você já tá gostando, não esqueça de curtir o botão de curtir tá aqui embaixo, ó, tem um assim e tem um assim, né, esse daqui não, tá, é o assim tá, que você vai me ajudar muito e bora lá a Sayori usando o presente que eu dei pra ela, vai Se eu cair, quem ri desse vídeo Não, vai Sayori Vai Olha só, vai que vai Vai, mais uma vez pro pessoal eu consigo ir mais longe Tá Uh, aí Sayori Ó, a Sayori é tão corajosa Eu demorei em aprender a andar com patins Eu não, eu só três Sayori corajosa Gente, saindo da casa da minha mãe, olha a visão que a gente tem Essa é a vista, ó É, aqui é lindo, os animais são lindos Aqui tem vaca, cavalo, coruja, maritaca, ó Aqui, ó, nós correndo aqui Aqui dá Aqui dá pra você andar, Sayori A gente tá indo ali no centrinho da cidade A Sayori resolveu vir com o negócio no pé, ó Cadê ela? Ó lá Sayori do céu, você é muito animada Não deu pra filmar pra vocês, mas ela tomou um capote Agora há pouco Opa! Gente, é a coisa mais linda do mundo Essas araras aqui E Miguel López tem um monte E o mais lindo ainda é que elas são tudo soltas, ó Que lindas Olha, tem uma pombinha ali, ó Você não fala o idioma deles, né? Ah, é, arara Ah, não sei se é a mesma coisa Um monte de ararinha verde E estamos chegando aqui no centrinho da cidade Ali, ó, é onde a Sayori estudava Que não estuda mais Já trocou de escola Já trocou, retrocou, trocou, trocou, retrocou, né, Sayori? Sim É Passei, gente, de ano, ó Com dez de todas as matérias Ó Aqui é o centro da cidade, ó Eu já mostrei outras vezes O centro aqui é aquele centro padrão, né? A igreja E uma pracinha, que é o ponte Aqui é o ponte da coisa Que é onde o negócio acontece Aqui tem um monte de barzinho, entendeu? Cheio de barzinho aqui Dá pra você sentar na mesa Se deliciar Eles começam a colocar a mesa aqui em tudo Quanto é lugar? Aê! Ó meus filhos ali, ó A Gorete, que eu comi lá na casa deles Ah, Lê, você pode filmar, ó Já tem mesa aqui Já, né, Sayori? É, já tem muitas mesas aqui Ó, eles já começam a colocar a mesa aqui fora, ó Tá vendo? Gente, é pra cá Não é? É Aqui, ó, a gente pode ir passando aqui entre meio, ó Eles começam a arrumar tudo O que mais? O que que você tá falando aí, Sayori? Ai, gente Tá me avançando Aqui Já colocaram as mesinhas, ó Tá vendo? Pra noite Hoje é sexta-feira Sayori, sexta-feira quente de gente, né? É, a gente tem vezes que fecha a rua Pra os carros não passarem Pra pôr mais cadernos Ihuuu Que delícia, ó Lá tem mais gente lá Nossa, que tanto de gente E pra cá também, ó Tem mais Ó, bolsas e cintos Tem um açaí ali A Sayori caiu E machucou o joelho Ai, Sayori Gente, tinha areia E eu escorreguei Por causa que eu deslizei na areia Nossa, saiu de céu Sayori, quando eu fui ver ela Ela tinha caído igual cocôzinho Quase que eu ainda piso em cima de você, Sayori Caiu tão perto Vamos atravessar, gente? Ixi Tá vindo um monte de carro Tá vindo um monte de moto A gente espera pra passar Pronto Já escureceu aqui, ó E ainda tá cedo Vou levar a Sayori ali Nos brinquedinhos Olha que gostoso A pracinha aqui, né, Sayori? É, é legal É legal quando é de noite, gente Porque fica um céu lindo Fica um céu lindo E vira aí Vira à direita Vira agora, Sayori É assim que se trata os irmãos Não, não é não Vem, meu mozão Olha o que que tem ali Tem um pula-pula Tem outro pula-pula lá Olha Que legal Olha, Sayori Que legal esse daqui, ó Ai, pra ficar ali dentro Ó Tem aquele outro Olha, Sayori Que legal Foi o que Sayori brincou no passado É Não O outro foi verde Ele é maior, né Aquele lá do ano passado Esse é pequeno Ó, gente Aqui é a pracinha Aqui realmente Não tem tantas coisas pra fazer Mas é bem gostoso E Talvez você aí Esteja se perguntando Se aqui é perigoso Mais ou menos Acho que todo lugar é perigoso Até mesmo no Japão É perigoso Mas assim Como é interior É mais sossegado É mais tranquilo Você pode ficar despreocupado Aí, gente Olha o que que a gente encontra aqui também Na cidade de Miguelópolis Ah, um trote Ah, um trote Eles estão parando aqui os carros Pedindo dinheiro Ah, um trote Ai 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 Oi Ai Ai Amo Tessa Nossa, que eu sou muito boa Obrigada Foi o meu caso Foi Só em Miguel Lopes É, não, pode Deixa eu deixar pra vocês, se eu puder escrever no seu canal É ela Gente, obrigada Obrigada, gente Boa sorte aí Gente, eu tô aqui agora No bar do meu primo Do nosso primo, né? Sayori Aqui É, do nosso primo, a Sayori não sabia não Bem gostoso, tá lotado A gente tá sentando aqui e tá se refrescando Porque, ó Tá quente aqui no Brasil, graças a Deus, né? Que o Japão tá muito frio Então tá bem gostoso aqui É, meu amorzão Então, meu amor Aqui se deliciando É, tá bem quente, né? Sayori Você quer um espeto, gente? Abra a boca aí, vai É Sayori tá comendo um espeto Estou aqui sentada Tem bastante gente aqui hoje Bastante gente aqui, ó A Sayori tá comendo espeto com uma cara de quem tá cheio Verdade Olha que gostoso Que aqui tá cheio E não come não Então, Sayori Vamos dar pro cachorrinho Gente, ó Sobrou um, dois, três, quatro pedaços Quatro pedaços Quatro pedaços Eu comi só A Sayori come pouco A Sayori come de um jeito Não Agora já Quando eu não boro pra comida eu tô comendo Sério? Ah, então já sabe, hein? O dia que você fizer comida, amor E ela comer desse jeito É porque ela não tá gostando, hein? Assim, ó É É Né Porque eu tô cheia Aí vocês decidem É, né? Sayori E a gente vai ficando por aqui O vídeo de hoje foi esse Mostrando um pouco aqui Não dá pra mostrar todas as coisas Mas mostrando um pouco Da cidade, assim Um tourzinho bem rapidinho pra vocês Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueçam de curtir esse vídeo Comentar aqui embaixo Se você quer que eu grave alguma coisa Compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos E se você não é inscrito no meu canal Se inscreve É bem simples Tá escrito aí, ó É Inscrever-se Você clica Aparece inscrito Muita gente não sabe Por isso que eu tô explicando E eu falei com Com essas pessoas pessoalmente, tá? Um beijo pra todos vocês E quem vai falar tchau Hoje Tchau